Oi, gente linda! Tudo bom com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é vídeo de truques do WhatsApp, tá? Eu vou falar pra vocês um pouquinho das atualizações do WhatsApp, tudo que vem de novo. A capinha de hoje é uma capinha que eu mostrei pra vocês no vídeo de primeiros acessórios do meu iPhone. Essa capinha que é bem antiga, tá um pouco sujinha, tá? Tá pra chegar mais duas cases pra mim aqui da Shopee. Assim que chegar eu vou vir mostrar todas as minhas cases pra vocês, tá bom? Essa fotinha aqui, gente, eu peguei essa fotinha no computador, que é uma fotinha que tá magrinha, bonitinha, lindinha. Aí eu deixei aqui, mas provavelmente vou mudar ela, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim como eu gosto bastante também desse tipo de vídeo de celular, deixa aqui pra mim um like e comenta pra mim pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, ok? Já abri aqui, gente, a tela do meu WhatsApp. Entrei aqui no grupo que eu já montei um grupinho com vocês, que é um grupo só com você mesmo, tá? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês a primeira atualização que teve, que foi ao mandar áudio. Se você clicar e segurar, aí ele vai começar a mandar áudio, né, normal, tudo bem. Se você colocar ele pra cima, o layout, ele dá uma mudadinha. O que que isso significa, gente? Significa que agora você pode pausar o seu áudio e você pode continuar gravando o áudio. Por exemplo, aqui, ó, 15, 16, 17, a gente para, aí a gente não vai falar mais nada, tá? Aí a gente volta a falar. Então dá pra você se organizar aí nas suas informações, se você gosta bastante de trabalhar com áudio, às vezes você manda um áudio gigantesco, sendo que você podia trabalhar melhor nisso e mandar um áudio menor e mais completo, né, com todas as informações que você quer passar. Então dá tempo de você parar, de você pensar o que você vai falar e falar de novo, tá? Aí aqui, gente, quando você para, a próxima diquinha dessa parte, aqui vocês podem, gente, ó, escolher um determinado lugar no seu áudio pra vocês poderem ouvir, pra ver se tá tudo certo, tá? Clicando aqui, ó, nesse playzinho que tá aqui do lado. Vocês viram, gente? Aqui dá pra vocês ouvirem tudo antes de você mandar, porque às vezes, de verdade, a gente quer muito ouvir o nosso áudio antes de mandar, gente. Eu sou assim, tem certeza, um monte de gente é assim. Aí vocês quiserem voltar a falar, vocês voltam a falar e tá tudo bem. Aí vocês enviam. Se vocês quiserem também, gente, enquanto vocês estão gravando, além de vocês pausarem, você pode também excluir aqui já, tá? Porque se você não gostou dessa gravação, você pega e exclui e ela automaticamente zera tudo de novo pra vocês. Muito, muito legal essa parte, gente. Adorei. Gente, a próxima atualização aqui do WhatsApp é muito legal. Eu vou entrar aqui no WhatsApp. A gente vai em configurações, tá? Quando a gente for em configurações, a gente vem em conta. Depois que a gente passar aqui por conta, a gente vem aqui em privacidade. Quando você vier em privacidade, a gente vai vir aqui, ó, duração padrão. Quando você vem em duração padrão, vai ter essas informações. Inicie novas conversas com mensagens temporárias. 24 horas, 7 dias, 90 dias ou desativada. Enquanto essa opção estiver ativada, todas as mensagens em novas conversas individuais desaparecerão após o período selecionado. Essa ação não afetará conversas já existentes. O que isso significa, gente? Provavelmente, o de vocês vai estar desativado. Se vocês ativarem aqui 24 horas, se vocês forem inserir alguém lá nos contatos de vocês e forem ter uma nova conversa com essa pessoa que você acabou de inserir nos seus contatos, essa conversa vai ter mensagens temporárias de 24 horas, independente do que você selecionar, na verdade, né? O que acontece? Depois de 24 horas, nessas novas conversas, as mensagens vão ser apagadas. Como se fosse aquele apagados para todos. Mari, isso acontece... Eu só consigo fazer isso pra novos contatos? Não, gente. Olha que bacana. Eu vou entrar aqui de novo no grupo que a gente criou, né? Pode ser grupo, gente, mas é que eu tô entrando no grupo por conta da minha privacidade. Mas você pode entrar na conversa que você tiver aí com qualquer pessoa. Você vai clicar no nome da pessoa, vai descer aqui embaixo, né? Vai subir o dedo, porém, a gente vai descer nas informações. E aqui vai estar escrito mensagem temporária. Aí você clica aqui no mensagem temporária e vai abrir a mesma configuração, gente. O que que significa? Se você clicar aqui em 24 horas e voltar, automaticamente vai aparecer essa mensagem aqui pra vocês, tá? Que tá escrito assim, ó. Você ativou as novas mensagens temporárias. Todas as novas mensagens desaparecerão dessa conversa após 24 horas. Toque para mudar. E, gente, outra coisa também que vocês podem observar, aqui em cima, olha, tem uma... Tipo um reloginho, vai estar um reloginho no nome da pessoa, tá? Então, o que significa? Se você está pensando em mandar uma mensagem que provavelmente você queira excluir depois, gente, ó, pensa. Vamos supor que você tá mandando uma mensagem que você tem risco de arrependimento daquela mensagem. Se você clicar aqui, apagar, aí aqui você pode apagar pra todos, né? No caso, eu apaguei pra mim, mas aí você pode apagar pra todos. Só que o que acontece? Acho que tem um período de uma hora pra você fazer isso. Ou seja, é um período curto. E, por exemplo, assim, aí você quer mandar uma mensagem, sei lá, por algum motivo, alguma razão, você não quer que essa mensagem fique disponível mais a partir de 24 horas ou até 7 dias, 90 dias, você que escolhe, você ativa essa configuração no WhatsApp, tá? Gente, é muito bacana. É muito bacana mesmo. Não sei. Eu acho que tem algum momento da nossa vida que isso daqui poderia ser útil, né? Não teria implantado, não é mesmo? E aí, pra você desativar, gente, é só clicar aqui na configuração. Ele vai voltar aqui pras configurações de mensagens temporadas e você clica em desativar. Aí você volta e pronto. Aqui falou que você desativou e aquele reloginho que ficava aqui em cima não existe mais, tá bom? Mesma coisa também, gente, você, pra desativar, por exemplo, assim, se você mandou muita coisa, vamos lá dizer, vou ativar de novo aqui 24 horas. Se você mandou bastante coisa pra você não voltar nessa mensagem que aparece logo quando você ativa, você pode vir aqui de novo, descer e fazer a mesma coisa, tá, gente? Olha só que belezinha. E é isso. Eu achei muito bacana essa atualização e eu acho que vocês vão gostar também. De alguma forma, eu acho que vai ser o último pra alguém aí, gente, tenho certeza. Muito bacana. Gente, mais um recurso super bacana aqui do WhatsApp. A gente vai voltar aqui em configurações, a gente vai em armazenamento e dados. O que que eu vou fazer aqui agora pra vocês? Gente, todo mundo sabe que quando a gente envia uma foto pelo WhatsApp, a qualidade, ela cai, tipo, muito. Aí você tem aquele esquema de enviar por documento que eu já ensinei pra vocês. Tem vídeo aqui no canal desse truque aqui no WhatsApp, tá? E, assim, é meio chatinho de fazer, porque você tem que ficar escolhendo lá, colocando arquivos e tal. Aqui não. Aqui tem uma opção muito bacana de você já deixar selecionado com uma qualidade alta. Se vocês vierem aqui no meu, olha só, eu nunca tinha feito essa mudança de configuração no meu. Eu vou fazer a primeira vez junto com vocês aqui. Automaticamente, o seu iPhone, ele vai estar programado pra enviar fotos, qualidade automática, que é recomendada, tá? Assim, não ocupa muito espaço também no cache do WhatsApp, né? E, assim, eu acho que pra ele é mais viável fazer essa forma automática. Porém, a gente quer passar uma foto, gente, a gente quer passar a foto do com o quê? Com qualidade, não é mesmo? A gente gosta de qualidade. Aqui também tem economia de dados, que daí, no caso, deve diminuir ainda mais a qualidade da foto pra economizar seus dados, tá? Mas se você tem uma internet bacana e tal, porque hoje em dia a internet é muito fácil de você conseguir uma internet legal no celular. Vamos deixar ativado, gente, alta qualidade. Porque daí é assim, todo mundo que receber sua foto vai receber com a foto da qualidade da foto do iPhone, que não é isso que a gente quer. A gente não quer mostrar que o nosso iPhone tira a foto boa. Então, vamos deixar ali alta a qualidade, tá tudo certo, você não precisa mais se preocupar com isso. E a partir de agora, gente, você vai conseguir enviar essas fotos com muita qualidade pra todo mundo. A próxima atualização que eu acho bem bacana é que dá pra você colocar agora na foto dos seus grupos do WhatsApp, emoji e figurinha. Aí aqui, gente, se vocês colocarem emoji e figurinhas, ele abre aqui automaticamente todos os emojis do seu celular, enfim, né? Do seu padrão, do seu celular. E também você tem o fundo, gente, pra vocês colocarem. Olha que bacana, vocês podem escolher uma cor, tá? E aqui eu vou colocar o quê? Vou escrever aqui câmera... opa. Eu vou escrever aqui, ó, câmera. Porque aí eu vou ter uma camerazinha de YouTube, que é o grupo que eu faço os vídeos aqui pra vocês. Gente, muito bonitinho. Aí tem como colocar a figurinha também, gente. Eu não acredito nisso, coisa fofa. Deixa eu ver se tem como colocar. Ela não se mexe, tá? E ela não se ajusta do jeito que, às vezes, você gostaria que se ajustasse. Ela fica assim, quadradinha. Mas de verdade, gente, eu já achei muito, muito, muito fofinho. Vocês estão conferindo aí todas as minhas figurinhas que eu tenho. Eu acho muito bonitinhas essas figurinhas. Eu acho que eu tenho alguma figurinha de YouTube. Aqui, ó, tenho essas figurinhas de redes sociais. Eu achei super bacana. Só que assim, fica pequenininho. Então não funcionou muito, não. Aqui não funcionou muito. Aí tem as figurinhas do Banguela. Ai, gente, muito fofo. Eu vou deixar esse daqui, ó, que eu achei que ficou fofo, porque ele tem um fundo meio que transparente. Então acho fofo. Aí dá pra vocês brincarem bastante com isso também. E é isso. Deixa aqui nos comentários se você já sabia de algum desses truques. Deixa aqui nos comentários qual tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui com o meu celular. Vou trazer vários outros vídeos. E espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!